Eu vou ensinar a você. Se você não pular este vídeo, você vai fazer este trabalho igual como eu. É super fácil. Esta é a consistência da argamassa que eu quero. É a C2. Vou começar a aplicar a argamassa, argamassa ou cimento de cola. É a mesma coisa. Vai ficar mais ou menos entre 3 a 4 milímetros de espressura. E veja como é fácil. Eu vou esticando assim. E agora eu venho com esta desempanadeira que é uma desempanadeira barata. E veja como é fácil já fazer os veios da madeira. Muito fácil. Não precisa de limpar. Fácil. Super fácil fazer este trabalho pessoal. Gente, eu já fiz ali o risco para saberem. Agora eu vou, eu tenho esta colher que eu fiz. Tenho aí um vídeo como fiz, mas você pode arriscar com uma chave de fendas ou várias maneiras de fazer aí o risco. Agora eu vou tirar pequenas rebarbas com a espátula. E já passo com a trincha. Aqui eu vou mostrar como fazer o trabalho sem emendas. Passando a fita crepe não vai aparecer emendas. Aqui eu vou mostrar como fazer o trabalho sem emendas. Aqui eu fiz a massa. Fiz os veios como fiz antes. Agora eu vou mostrar como tirar as fitas e como vai ficar. Aqui eu vou mostrar como tirar as fitas e como vai ficar. Agora eu vou pintar com a tinta desta cor branca. Pegar um pouquinho de água. E vamos pintar toda esta parte. Passei duas de mãos de tinta branca. Agora vou passar uma de mão de amarelo. Aqui eu vou começar a mesclar com tinta, cor, chocolate. E veja como é muito fácil de fazer este trabalho, pessoal. Um trabalho super fácil. Aqui eu juntei mais umas gotas de corante preto na tinta, cor, chocolate. E deu esta cor. Então eu vou mesclar. E veja como é fácil. Você pode fazer de várias maneiras. Eu hoje faço deste jeito. Porque eu achei fácil e pensei em fazer assim. E para você mesclar uma tábua sempre tem que passar três ou quatro cores. Mas a minha ideia é três cores no mínimo para ficar essa mesclagem. Que depois vai aparecer no final. Você está gostando? Se você estiver gostando, deixe aquele like. Que esse é o único jeito que você pode me ajudar. Você deixando o like, o YouTube vai reconhecer que você gostou. E vai indicar o meu trabalho para mais pessoas verem. E se ainda não é inscrito, faça a sua inscrição que será muito bem-vindo. E se você puder compartilhar, me ajuda demais. Então compartilhe este vídeo aí com os seus amigos. Aqui eu estou a mesclar com tinta cinza. Como é que eu fiz a tinta cinza? Na tinta branca, você joga algumas gotas de corante preto e já dá esta cor. Se você quiser mais escuro, joga mais corante preto. É bem fácil. E aqui eu fiz a tinta meia aguada. Quase metade da água, metade tinta. Agora eu venho com a cor de chocolate novamente. Mas atenção. Aonde eu passei o cinza, não vou passar agora a cor de chocolate. Para ficar uma sim, uma não. Parecidas, mas um pouco diferentes. E o trabalho é feito do mesmo jeito. Aqui eu já adiantei o trabalho. Agora eu vou passar a pintar os veios com cor preta. Fácil de fazer. Na tinta branca, junta corante preto. Agora eu vou passar a Smart Resina. É uma resina acrílica à base de água. Depois venho mostrar quando tiver tudo pintado. Pessoal, eu vou mostrar qual foi o produto que eu usei para fazer a pintura. Eu usei esta tinta. Esta tinta, ó. É lastimente Smart Finny Escola. Eu usei esta tinta porque eu conheço. Eu sei que ela é anti-movo, anti-fressuras. É impermeabilizante. É elastomérica. É respirável. O que quer dizer que se você fizer uma pintura no interior ou no exterior das suas paredes, se tiver alguma umidade, ela vai sair em forma de vapor. Então você nunca vai ter movo dentro da sua casa se usar esta tinta. Para quem sofre de sinusite, como eu mesmo sofre de sinusite, o movo é a coisa pior que até faz muitas dores de cabeça. E com esta tinta, o ambiente da sua casa vai ficar mais agradável. Eu fiz as cores. Ela é branca. Eu fiz as cores. Mas isso, em muitos vídeos eu mostro como fazer as cores, que é bem fácil. Mas se você não sabe, em baixo eu vou deixar alguns vídeos de como eu estou a ensinar a fazer as cores. Se você quiser usar estes produtos que eu usei, que eu indico para você, eu vou deixar aqui o site www.escutovem.com Veja na descrição que eu sempre deixo algo que pode ser interessante para você. Trabalho terminado, pessoal. Se você quiser fazer o mesmo trabalho no piso, eu só indico com argamassa AC-3. Argamassa, que é a mesma coisa de cimento de cola. É a mesma coisa.